As estruturas foram construídas nas comunidades Capilapi e Cayanaú, dentro do território, na Operação Catrimani 2. As bases ficam próximas a rotas usadas por garimpeiros ilegais para chegar até comunidades no território Yanomami e são operadas por agentes da Polícia Federal, Ibama e Funai. As estruturas são temporárias, mas não há previsão de quando devem ser retiradas do território Yanomami. São bases de proteção étnoambiental, instalações usadas para garantir proteção e segurança.